Pessoal, tô saindo aqui do Shopping Alga Sola, a gente acabou de assistir a Freire. Você que não assistiu ainda, bom, eu gostei do filme, porém, vocês já viram assim no trailer? No trailer eles colocam as melhores partes do trailer, só que tem que chegar na hora o filme, não é aquilo que a gente tava esperando, entendeu? E acaba acontecendo isso, chega na hora, é pra lá, entendeu? Chega na hora aí, vocês já viram como é que fica, né? E teve uma pessoa, chega na hora, não é aquilo que tu esperava, mas eu não vou falar que o filme foi ruim, entendeu? Então, né, Sabrina? Não foi ruim, não foi ruim, não foi ruim, não foi muito ruim, né? Você que quer assistir, né? Pode vir. E pra onde que eu vi, galera? Vai pra cá, aqui você aí na praça, entendeu, galera? E é isso, dá um like aí no meu canal aí, o canal fala do filme, mas... Você que não viu a bala aqui, né? Quer dizer, a freira, né? A bala aqui, a freira, tá passando um trailer ali, ó. Um trailer, eu já passei mal pro trailer, meu Deus do céu. Ih, vai, tem que estar com a peça ali, ó. Você só passa direitinho, tá olhando. E o youtuber bravo, galera, entendeu? Você sente um olhinho estranho, né? Ah, foi bom, né, mano? Foi bom, mas foi ótimo. É, igual eu tava falando lá, no trailer, né, mano? Nos trailers, fica assim, se coloca a melhor parte. Mas chega no filme e se suave, mas é maneiro. Você que não assistiu. Eu até consegui dormir. Assistear? Olha, dormir, ver sobrinho aqui, dormir. Entendeu? Vamos, tá, galera? Até a próxima aí.